Faltando pouco mais de um mês para o Natal, a expectativa para o espetáculo do Palácio Avenida aqui em Curitiba só aumenta. E neste ano tem novidade, o público vai poder participar da apresentação junto com as crianças. Localizado no centro de Curitiba, o Palácio Avenida será palco dessa emocionante atração. Para as crianças do coral, cada apresentação é um sonho que se torna realidade. Eu quero que as pessoas que estejam lá assistindo a gente estejam alegres. A apresentação vai ser a gente cantar, sorrir, se divertir e soca. Entre as novidades da 34ª edição, o espetáculo traz como tema Abra Laços, que vai mostrar como as conexões e os abraços podem fortalecer e marcar nossa história. O Natal não é dar presente. O Natal é estar presente. E quando a gente está presente, a gente se conecta com o outro. A gente dá um pouquinho da gente para o outro e recebe um pouquinho do outro para a gente. Isso é pertencer, é fazer parte daquele instante, daquele momento. E a gente quis passar tudo isso através dessa mensagem, de fortalecer relações, de criar conexões. No repertório, 14 faixas combinam as tradicionais canções natalinas com outros ritmos musicais. O prédio todo vai ganhar vida com as vozes de 89 crianças, espalhadas por cada uma dessas janelas. São elas que vão encher de emoção um público que se reúne aqui embaixo, ansioso para ver cada detalhe desse espetáculo mágico. A essência são essas crianças, são elas realmente que dão vida a essas janelas. E essa vida, ela precisa ter qualidade e ser coerente com a criança, que ela possa se divertir, que ela possa achar gostoso, que ela possa ser aplaudida pelas pessoas. Então ela sai do anonimato, as pessoas me aplaudiram, uau! E para a magia acontecer, as apresentações contam com a participação especial dos chamados Anjos do Natal, que neste ano terá um time de 100 voluntários da empresa patrocinadora do evento, que acompanham os coralistas. Tudo para celebrar o espírito de Natal. A gente está trazendo a essência do Natal raiz. Aquele Natal que fala sobre as tradições, que fala sobre a empatia, a fraternidade. E esse ano tem um diferencial que eu particularmente adoro, que é a participação da plateia. A gente tem uma protagonista, e ela conversa com o Papai Noel, mas para ela conseguir os três desafios que ela tem que fazer, ela precisa da ajuda da plateia toda. Ou seja, eu acho muito bacana, porque num espetáculo, a gente não queria que a plateia, durante 45 minutos, ficasse só contemplando. A gente queria que elas participassem também. E eu tenho certeza que todo mundo vai gostar.